Estamos começando aqui mais um EFTCast diretamente da Baixada Maranhense para as Nações da Terra. Estou aqui com o meu amigo Pastor Ribinha. E aí, Pastorzão, tudo certinho? Tudo certo e por aí, Pastorzão? Está tudo tranquilo. E nós temos um convidado muito especial hoje, eu queria que o senhor fizesse as apresentações. Maravilha, gente, olha, hoje especial, estamos aqui com um amigo, um grande amigo, que é o Bebeto. Bebeto foi jogador de futebol profissional, uma história muito bonita. Percorreu o Brasil jogando grandes clubes. Inclusive, eu vim em homenagem a ele com a camisa do Corinthians, porque ele passou pelo Corinthians, jogou no Corinthians. Mas acabei descobrindo hoje aqui, Pastor Galeta, que ele é flamenguista, ele vai também contar essa história para a gente. Então, sem mais delongas, meu amigo Bebeto, seja bem-vindo ao nosso podcast, Bebeto. E é uma honra ter você aqui com a gente, vamos bater um papo. Queremos também que você faça a sua apresentação aí. É um prazer muito grande estar aqui com você nessa mesa hoje, nessa bancada. Talvez eu nunca me imaginaria estar em uma bancada como esta, pela vida que eu vivia antes. Hoje eu estou com uma vida totalmente transformada por Deus. Amém. E eu estou aproveitando muito sobre isso. Eu estar na mesa com um pastor, que talvez nunca me imaginaria também ser um cristão, estar seguindo o evangelho. Mas a vida da gente é Deus é que decide. Hoje eu estou nos caminhos do Senhor. E eu estou grato, muito feliz por estar aqui nessa bancada, fazendo parte do programa. E explanar um pouco da minha vida, do que eu vivi fora da presença de Deus e hoje na presença de Deus, que é o mais importante. Que legal, Bebeto. Então, vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que começou, Bebeto? Quando você percebeu que você tinha a vocação para ser um jogador de futebol? É até bacana eu falar sobre isso com você na mesa, porque a gente jogou junto na escolinha. Jogamos junto na escolinha de Sid Clay. Eu sempre fui um menino que gostei muito de bola, desde criança. Meus pais nunca me incentivaram. Minha mãe queria... Era escola, como a gente vê que é o primeiro diálogo dos pais. Mas às vezes o menino tem uma vocação para um outro lado, que às vezes o pai não incentiva. E meus pais eram assim, era escola e oficina. Eu gostava tanto de bola, que eu dormia com a minha bola na cama. Eu ia para a oficina, eu não ia para a oficina. Eu ia passar perto de um carro que tinha graça, eu ia para o Babassu. Não sei se vocês... Babassu aqui. Claro. Onde vários garotados passaram por ali. Eu passei por ali, joguei descalço. E vivi um pouco da minha infância ali naquele local. E eu fui sempre um menino assim, humilde, tímido na minha. Pegar minha bicicletinha. Estudei na Fundação Bradesco. Fui criado... Inclusive estudamos também no mesmo período. No mesmo período, isso. No mesmo período. Você fazia o terceiro ou fazia o segundo. Isso. Mas família humilde. Meu pai trabalhava na feira, eu trabalhava com ele também. E sempre gostei de jogar bola. Mas, pastor, eu quero contar uma coisa assim que... No meu tempo, eu não tinha essa de querer ser hoje o que os meninos querem ser. Os meninos querem ser hoje o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Eu não tinha isso aí de querer ser um jogador profissional. É mesmo, Abessu. Eu gostava de jogar bola. Que legal, cara. Só que eu creio que naturalmente as coisas acontecem mais fácil. Entendi, entendi. Hoje é muito mais forçado. Um garoto está na escolinha, o pai tem uma condição. Entendi ter raciocínio. Força o menino a querer ser um jogador, a jogar num clube igreja. E às vezes sem o prazer devido. Eu não tinha esse prazer devido de querer ser um jogador e eu me tornei um jogador. Isso é bacana. Só gostava de jogar. Gostava de jogar. Mas eu tinha um talento que Deus me deu. Algumas pessoas viram eu jogando em São Luís. Esse menino tem talento. Veio conversar comigo. Eu tinha 17 anos de idade aqui em Pinheiro na época. E perguntaram se eu não queria ir para Recife fazer um teste. Bebeto, sempre na zaga foi de cara assim ou tu passou pelo ataque. Porque geralmente o cara quando começa a jogar, ele quer ir para o ataque. Como é que foi contigo? E bom você falar isso. Eu não era zagueiro. Eu joguei profissional como zagueiro, mas na escolinha eu joguei como atacante, como meia esquerda. Olha só. Porque acho que isso facilitou com que eu me tornasse um zagueiro com qualidade. Entendi. Porque eu jogava na frente e depois eu voltei para a zaga. E hoje em dia, hoje em dia não. A gente tem sempre zagueiro com burucutu. Que não tem qualidade, não tem seque. Quando o zagueiro já bateu um pênalti, meu Deus, zagueiro. Isso aí me ajudou muito porque eu jogava na frente. Só que outras pessoas foram me vendo. Não, bora trazer um pouquinho mais para cá. Ele não tem altura, mas ele tem muita qualidade. Ele é canhoto, ele tem muita força. Tem muita explosão. Então, isso aí tudo foi... E eu passei por várias pessoas que foram me lapidando o que eu tinha de qualidade e melhor. Até eu me tornar um jogador profissional como eu me tornei. Que legal. E eu vou começar também aqui. Talvez hoje, pastor, a gente vai... Eu vou até assumir um pouco a posição do pastor Caledes, né? Porque o Bebeto é um amigo. Então, a gente vai... Talvez eu consiga, nesse momento aqui, desse bate-papo, puxar algumas coisas da vida do Bebeto por conhecer mais de perto, né? Mas vai ficar na vontade aí. Nós estamos aqui. Na parte de Jesus aí eu... Então, Bebeto, qual a importância da base? Qual a importância, por exemplo, da escolinha? Você foi da escolinha do Sid Clay, que é a escolinha craque do futuro, também fiz parte. Não me tornei um jogador de futebol profissional, mas entendo que ali foi um momento importante para a minha história. E para ti, o jogador que foi tão longe, eu acho que você foi jogador pinheirense que foi mais longe você e o Esquerdinha, né? Os dois foram jogadores... Esquerdinha e Márcio Diogo. É, verdade. Só que eu creio assim, né? Não querendo colocar eles em outras posições, mas eu no Brasil e sendo de Pinheiro, eu me destaquei mais porque eu joguei em clubes maiores. O Márcio Diogo jogou em clubes menos expressão aqui, jogaram na base do Atlético, mas eu joguei mesmo nos top, o Vasco da Gama, cheguei a jogar, porque às vezes o jogador vai lá e não joga. É verdade. E muitos talvez... Chegou a ser capitão, né, Bebeto? Fui capitão no Figueirense, Série A. Figueirense é grande, no Corinthians com o Tite. Hoje o Tite é treinador da Seleção Brasileira. O Tite foi teu treinador? Foi meu treinador. Eu tenho um orgulho muito grande. Eu fico, às vezes, eu fico assim, deitado assim, eu fico, pô, eu sou de Pinheiro, fui treinador por esse cara que tá ali. Pô, você é muito bacana. Eu também me arrepio aqui agora. A gente vai chegar já no Tite, mas assim, vamos lá pra Escolinha. Qual a importância da Escolinha, craque do futuro, do trabalho, do projeto social do Sid Clay, na tua história como jogador? É muito bacana. Não somente na minha história, mas pra história de toda a garotada. Eles estão de parabéns. O Zeca, o Sid Clay, a própria Escolinha do Xuxinha, que é também... Sim, bola pra frente. Bola pra frente, que é de vocês. Então, de parabéns, porque isso é fundamental. Às vezes, não é pra criar um jogador profissional, mas cria um atleta pra sociedade. Entendi. Um atleta que eu falo é uma pessoa pra sociedade, pra dentro da sua família. Como a gente vê muitos aí que crescem, ó, você não virou um jogador profissional, ou seja, virou uma pessoa muito conhecida no Brasil, no mundo. Entendi. Isso é bacana. Porque, às vezes, na Escolinha, os meninos que estão ali, eles acham que todos eles vão se tornar um jogador profissional. Mas, não. Uma das vezes, tem colegas nossos que se tornaram médico, o Joel. Joel. Pô, isso aí... Secretário de Saúde de São Luís. De Saúde de São Luís, então. Mas a Escolinha serve pra isso. Verdade. E serve também pra quem vai ser um jogador profissional. Muito importante, porque na Escolinha você aprende a base. E quando você chega numa certa faixa etária do profissional, você tem que ter a base. Neymar, com 17 anos, já tava sendo vendido. E hoje em dia a gente acha que o menino com 17 anos, já tá muito passado. Eu acho assim, na minha opinião, hoje, com 17 anos, o garoto já tem que estar em São Paulo jogando. Aqui em Pinheiro, Bebeto e Super Bebeto, não tem ninguém que dá... Eu não vejo. Eu não vejo, assim, talentos, assim, que a gente vê, assim, 15 anos, 14 anos. A gente não vê porque eu acompanho. Mas o Sid Clay tá de parabéns e foi fundamental pra mim. Entendi. Eu aprendi muito com a Escolinha de Clay. Porque, voltando pra esse assunto de base, tem muitos garotos que já foram aí fora, fizeram o teste, não passaram por causa da base. Tem o próprio Nhaniega, que é um exemplo aqui na nossa região, um jogador que tem muita qualidade, mas não tem base, não teve fundamento. Já foi ser visto com 25 anos de idade. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque quando tu chega lá, tu precisa dessa base. Principalmente hoje, como tá tudo mais moderno. É muito jogador, é muita garotada com muita qualidade. Então, a Escolinha... Não basta ser bom, né? Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Muito bom. Então, a Escolinha ajuda muito. Bebeto, vamos até pular um pouquinho a etapa. Vamos falar aí do Tite, cara. Porque... O Tite te treinou aonde? Qual foi o clube? No Corinthians. Corinthians. Só que eu tava no Santa Cruz, ele era treinador do São Caetano. Ele já vinha me acompanhando. Porque Tite, ele sempre gostava de jogar no esquema de três zagueiros. E três zagueiros, parece que ele tem um zagueiro bom, canhoto. Entendi. E um que joga aqui. Entendi, entendi. E um canhoto pra sair o direito... E eu fui zagueiro canhoto. Se você sabe que eu era canhoto. E eu era muito técnico. E Tite me acompanhou. Minha carreira toda... Eu no Santa Cruz, quando eu subi... Eu... Três anos que eu passei lá jogando direto. Tava bem demais. É 2003, eu tava arrebentando. Foi o ano que eu rompi meu ligamento. Que foi o... Que parou um pouco a minha carreira. Eu tava bem. Eu tava sendo negociado pro Palmeiras. Joguei contra o Palmeiras. No jogo contra o Esporte, eu fiz um gol de cabeça. Eu rompi meu ligamento cruzado do jogo. Eu lembro desse gol. E Tite já vinha me acompanhando. Só que eu fui pra São Paulo. Na época que eu rompi meu ligamento. Operei no Palmeiras. Pra te ver. Operei no Palmeiras. Passei oito meses na academia do Palmeiras me recuperando. E fui pro Corinthians. Pro rival. Aí, meu empresário era de São Paulo. Na época, eu... Eu tinha assinado com ele. Porque o pessoal que me levou daqui. Os empresários me levaram daqui. Fizeram um pouquinho de sacanagem comigo. Só que eu agradeço eles. Porque talvez se eles não tivessem me levado. Eu não teria seguido o que eu segui. Entendi, Bebeto. Mas... Na época, meu empresário me ofereceu no Corinthians. E Tite era o treinador. Aí, Tite perguntou. É aquele negão que jogava no Santa Cruz? Aquela época? Aí, meu empresário falou. É esse mesmo. Aí, ele só perguntou. Mas ele tá pronto pra jogar? Só que eu não tava. Só que eu queria me empregar. Corinthians. Como é que tu não disse que tu tá pronto? Eu vou dizer que eu não tô. Sonho do garoto, né, cara? Aí, cheguei lá. Fui apresentado. Tite. E aí, seja bem-vindo. E começamos a trabalhar. Já joguei ainda com ele. Quatro Jogos do Brasileiro, Série A 2004. Fala pra mim, não. Fala pra nós aqui. Pro Brasil, pro mundo. Porque aqui a gente tem pessoas de todos os lugares, de outras nações. Qual foi a grande característica do Tite que te impressionou? Uma marca que você possa dizer. Olha, Pastor Ibinha. Cara, ele tinha uma coisa com ele que era fenomenal. E que eu sei que foi uma das coisas que fez ele chegar na seleção. O que foi? Fala pra gente aí. Esse cara, ele é muito... Mexer com o psicológico do atleta. Às vezes, tu tá lá no fundo, ele consegue te levantar pra te ser o top. Ele é diferente demais. Esse cara aí, fiquei marcado com isso. Tinha jogadores que estavam lá, que ninguém... Esse não joga mais. O cara acabava sendo o melhor. Meu Deus. Mexer com o psicológico. Liderança. Liderança, diferente, diferente. Te motivar. Tu tá desmotivado. Bora, Pastor. Bora, Bebeto. E falar uma palavra assim que tu fica... Tu chega no campo, tu come a grama. Caramba. Eu fico até me arrepiando porque isso aí eu escutava e ele batia no peito da gente dentro do investeário antes de entrar no campo. O cara sensacional. O cara dentro do investeário foi, não é querendo fazer média, não. Foi o melhor que eu trabalhei. Que legal. Fera, fera. Top. Cara, e bom você... Essa experiência de você ter passado por um cara que chegou na seleção brasileira, né? Então, eu sempre digo, Bebeto, que ninguém é grande por acaso. Ninguém é grande por acaso. E outra coisa, ele cortando. Quando eu vi ele na seleção, eu não me admirei, não. Porque eu já conheci, ó. Já sabia que tinha talento. Já sabia que tinha talento e a qualidade. Só comigo. Chegou porque tudo aquilo ali fez ele chegar. Coisas que eu aprendi e que eu vi ele fazendo com a gente no dia a dia. Entendi. Bebeto, e aí você sai daqui de Pinheiro. Primeiro clube profissional que você entrou. Santa Cruz. Santa Cruz. Fui para a base Santa Cruz. Cheguei lá com uma mochilinha. Fui humildezinho daqui. Não tinha nada. E as coisas vão acontecendo, pastor. Assim, de uma forma... O jogador é muito rápido. Eu saí daqui ganhando 50 reais por semana. Quando eu estava lá com um ano, estava caindo na minha conta que eu não sabia de onde vinha, assim. E aí tu sabe se tu não tiver uma base. E a base mais importante que nós temos que ter, não só como jogador, mas como uma pessoa que vai ser bem sucedida, um empresário. Ele tem que ter uma estrutura, assim, de base mesmo com Deus. Perfeito. Porque se ele não estiver com Deus, mesmo que tenha a família próxima, se ele não tiver... Naturalmente o ser humano, ele se dizia por caminhos que... Principalmente no futebol. Oferece muita coisa que te leva para o caminho errado. Pode acabar a carreira do cara. Pode acabar a carreira do cara. É muita facilidade que o jogador de futebol tem. Com muita coisa. Muita coisa, vem muita coisa, é muito fácil. Todo mundo quer estar perto de jogador de futebol. Todo mundo quer ser mil jogador de futebol. Todo mundo quer estar do lado. Todo mundo... Jogador de futebol, pastor, hoje em dia se ele quiser ele não compra nada. O cara faz questão do cara... Ele te dá o carro da loja dele só para ele usar o carro para... Meu Deus. É fútil. Isso aí é... Porque eu lembro, assim, essa questão das amizades. É isso. Quando o Bebeto chegava aqui em Pinheiro no período de férias dele, Pinheiro sabia. Sim, todo mundo sabia. Pinheiro inteiro sabia. Tinha pessoas, tinha colegas meus que em São Luís me esperavam no aeroporto. É. Só para vir. Mas por quê? Talvez vocês não vão me fazer essas perguntas. Porque eu oferecia coisas para eles. Sim. Eu chegava no aeroporto e eu... Bora, bora para ali, bora para... Tudo por minha conta. Entendi. Entendeu? Mas aí é como eu estou falando. Faltou eu ter o alicerce mais importante que era com Deus. Porque se eu tivesse... Hoje muitas pessoas me falam, Bebeto, se eu tivesse hoje... Que tu está na presença de Deus, se eu tivesse naquele tempo... Tu teria construído muito mais. E eu tenho certeza que sim. Porque minha cabeça era outra. Hoje eu tenho um raciocínio, um pensamento totalmente diferente... De muita coisa que eu vivi no passado. Assim, hoje eu sou muito mais feliz. Sim. Com muito menos dinheiro. Mas eu sou muito mais feliz. Hoje eu tenho felicidade, eu já acordo tranquilo. Que legal, meu amigo. Antes eu ganhava muito mais. Mas eu ficava... Às vezes eu morava em um hotelzão, nem apartamentão. Mas eu... Parece que eu não era feliz. Acordava de manhã chorando. Até me arrepia. Meu Deus. Porque... Eu... É... Porque quem fala assim... Ah, Bebeto, tu foi jogador do Corinthians. Porto, tu ganhava 50 mil. Tu mora... Sim, mas eu... Era uma felicidade momentânea. Só naquela hora... Quando eu ia para casa sozinho, no apartamentão, eu acordava assim... Caramba. Sozinho. Aí eu conversava com Deus. Aí... Passava a final de semana. Depois do jogo, de novo. Era umas felicidades ali no movimento. É muito doido isso. Porque você ia para o jogo e o estádio lotado de gente. O diário de pessoas. Todo mundo querendo tirar foto ali. E se sentir sozinho quando saia dali, né? Era um vazio que existia. Era um vazio que existia. Porque todos nós seres humanos... Eu aprendi muito. Pouco tempo. Pouco tempo assim. Eu estou um bom tempo no evangelho. Mas eu aprendi muito. É... Todos nós seres humanos temos um vazio dentro de nós. E meu vazio, eu queria preencher com essas coisas. Eu morava... Sempre... Fui solteiro. Vim casar agora, depois de sete anos. Mas para aí eu vivia solteiro. Era tudo por conta do clube. Hotelzão. Pô, e tudo fácil. Aí eu estava em casa. O vazio vinha. Aí embora saia. Colega, amizade. Balada. Eu queria preencher com isso. Mas era só naquele momento. Bacana. Chegava em casa. Vinha. Estava lá indo o vazio. Ou seja, pastor. Aquilo que a gente sempre tem conversado, né? O homem só está realmente plenamente satisfeito em Deus. É. Não é verdade? Então a gente tem visto pessoas como o Bebeto. E aí a gente recentemente, nós vimos no Brasil jovens promissores que galgaram o sucesso como o Whindersson Nunes. E teve a coragem também, a obrindade, de dizer assim, olha, eu tenho tudo. Tudo que muita gente queria ter. Às vezes eu tenho um vazio. Eu estou em depressão. Meu coração está triste. Por quê? Porque realmente o que vai satisfazer o homem plenamente é Deus. Só Deus. Mas, Bebeto, uma dúvida aqui. Você chegou a assistir esse documentário da Netflix? Contou na história do Neymar? Já assistiu? Não assisti ainda. Não, né? Não, não cheguei a assistir, não. Cara, eu assisti. Já assistiu, pastor? Comecei, mas não terminei ainda. Não terminou, não, né? Tinha uns três capítulos, dois capítulos ainda. Tá. Porque retrata bem isso que o Bebeto está falando aqui. A importância da família também. Sim. Na época, minha família era muito... Eu acho que eu errei um pouco. Eu tinha condição de levar, era só eu, meu pai e minha mãe. Eu tinha condição de levar eles, talvez, para morar comigo. E eles não precisavam estar nem trabalhando aqui. Entendi. Pelo salário que eu ganhar. Só que não. Se você pudesse voltar no tempo, no túnel do tempo, você faria esse movimento diferente? Faria esse movimento diferente. Entendi. Chegar no Santa Cruz, começar a ganhar dinheiro, me botar no apartamento na beira da praia, comprar logo a passagem, mamãe, papai, bora, vocês vão morar comigo e seguir a minha carreira toda junto comigo. Olha. Eu falo porque já passou. Entendi. Mas hoje, se voltasse, eu faria. E parabéns pela tua humildade de reconhecer isso, né? Quer dizer, a pessoa poderia não. Porque muitos, eu sei que o Brasil todo, eu estou vendo o mundo todo, eu não vou, eu penso, talvez eu esteja falando no momento certo isso aí. Porque deve servir para algumas pessoas que vão chegar nesse momento que eu cheguei e não fez isso. Então faça, faça porque isso é fundamental. Olha, eu vou dizer, a leitura que eu tive, quer dizer que eu esteja certo, a leitura que eu tive no documentário contando a história do Neymar. se não fosse o pai e a mãe dele, o Neymar não tinha chegado, não chegou. Vocês vão ver isso no documentário, quer que vocês assistam. E eu creio que eles foram fiéis, assim, em algumas coisas, até porque no próprio documentário mostra atrito que ele teve com o pai dele. mas a figura do pai, a figura da mãe... Fundamental. Fundamental, Bebeto. Fundamental na história dele. Fundamental. E eu estou falando assim de pai e mãe, eu tive atrito com meu pai. Foi? Mas atrito, assim, que... Você sabe, o pai puxa aqui e a gente acha que não está certo. Papai, meu filho manda. Meu pai, não, eu mentia para não mandar, porque ele queria comprar coisa aqui em Pinheiro. Então era atrito. Não, papai, não... Você ia aproveitar o tempo da fartura para ti? Eu queria aproveitar para mim. Eu queria aproveitar. Não, não vou mandar, vou custir aqui, vou gastar aqui. E meu pai... Pensando a longo prazo. A longo prazo. Mas hoje eu agradeço, hoje eu choro com meu pai, porque o pouquinho que eu tenho, o pouco que eu falo assim, que eu poderia... Se eu tenho hoje cinco casas, eu poderia ter vinte, mas se eu tenho, talvez eu poderia não ter nenhuma para morar. Poderia não ter um carro. Mas isso meu pai ajudou muito, mesmo me puxando. E eu creio, assim, que Neymar chegou onde chegou para o carro do pai dele. Porque Neymar, ele ia ter tudo que ele está tendo, que ele já teve, dinheiro. Se não tivesse o pai dele e a mãe dele, talvez ele não teria nada. Não teria nem chegado em seleção. Eu acho que ele não teria chegado. Assiste o documentário, vocês vão entender, né? Por que eu digo isso. Não, eu vi uma coisa que o pai dele fala, né? Uma hora isso aqui vai acabar, meu filho. Exatamente. É, e o pai fala isso aí. Não vai falar só para Neymar, nem só para mim, mas vai falar para qualquer outro filho que esteja... Talvez um médico, um empresário, vai até mais. Mas para o jogador de futebol, nós vamos só até 35. Eu parei com 33 anos. É uma carreira curta, né, cara? É muito curta, tem que aproveitar. Tu está ganhando um salário bom. Em 10 anos, se tu conseguir guardar, tu conseguir... Tu consegue depois, se tu parar, tu conseguir ficar bem estabilizado. Bebeto, eu vou te contar uma coisa que eu não sei se eu já te falei. Eu fiquei um dia emocionado. Foram duas cenas que eu me emocionei. Uma contigo, outra com o Marcio Diogo. Porque esquerdinha, eu joguei com esquerdinha, mas foi muito rápido. Eu não cheguei a ser amigo de esquerdinha. Você não, você é meu amigo. A gente, você passava lá em casa. Eles encostavam lá em casa, todo mundo, para a minha mãe fazer uma farofa de ovo, né? E lá em casa era a parada de todo mundo. Então ele, Marcio Diogo, eles, eu convivi mais de perto. E contigo, primeiro falar de Marcio Diogo. Marcio Diogo também foi jogador. Foi, cara. Foi, grande jogador. Foi, grande jogador. Quando eu estive na Coreia. Ele jogou na Coreia, no Japão. Foi. Em alto nível, em alto nível. Quando eu estive na Coreia, no Sul, para conhecer a igreja, ele estava lá. Inclusive me ajudou, facilitando minha caminhada lá, apresentando os locais e tudo. E eu me emocionei porque ele era muito respeitado no país. Eu entrei com ele nos restaurantes de Seul, cara. E todo mundo reverenciava ele, assim. E onde ele jogou, ele foi respeitado. Foi. Até hoje, hoje ele joga aqui com a gente no PAC, porque ele é daqui. Mas é respeito. Ele ganhou o prêmio, está com 10 dias. O prêmio com o atleta do Maranhão. Que legal, cara. Não, ele é muito, muito dedicado, muito intenso. E agora, deixa eu fazer uma observação aqui. O período que vocês jogaram junto lá na escolinha do... Meu nome dele? Sid Clay. Foi bom, hein? Saiu gente boa da minha. Não, não. Nesse período, né? E deixa eu te falar aqui o que o Sid diz para mim. Ele disse que ele nunca teve uma safra como aquela. Ele disse, Ribinha, hoje eu tenho muita facilidade para enviar um jogador. Sim. Ele disse, se fosse naquela época, porque assim, Bebeto foi, o Márcio Diogo foi, o Marivato, o Marivato, o Marivato, o jogador. Isso. Mas, cara, mas era muito difícil ir. Bebeto sabe. Sabe. Eles foram, assim, heróis. Porque era muito, muito difícil. Hoje tem mais facilidade. Então, se aquela safra daquela época tivesse as facilidades de hoje, meu Deus, vamos lá, 20, 30 jogadores teriam virado profissionais. Mas o que me emocionou na história? Aí eu chego na Coreia e tudo. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar o Diogo. Ele foi campeão da competição do continente dele. Do continente, sim. Da liga deles. Da liga deles. Ele foi campeão. E, cara, na foto, eu entrei na casa de Márcio Diogo. Pastor Galedes, na foto. Porque o Márcio Diogo, ele é baixo, né? Não é um jogador alto. Cara, os caras, tudo gigante. E ele baixo. Aquela foto, assim, o estádio lotado, cara. E eu olhar aquilo ali. Cara, o cara lá de Pinheiro. Esse aqui é bacana. Eu me emocionei. Outro fato que eu me emocionei, já fui com o Bebeto. Eu estava no aeroporto, Bebeto, vindo. Não me recordo de onde eu estava vindo. Eu acho que era até de outro país. E aí eu passei... Na banca de revista. Numa banca de revista. E eu vi uma revista que você estava na capa. Da placar, cara. Foi o meu destaque. Cara, eu chorei. Eu me arrepiei, cara. Porque veio um amigo nosso que batia a bola com a gente. Comia farofa lá na sala. Comia farofa na minha casa, cara. Verdade, verdade. Ter chegado tão longe. A gente fica feliz. Porque a gente se sente representado. Eu não me tornei jogador profissional, mas a gente torce pelos amigos, né? Então, o Bebeto representava todos nós daquela escolinha que queríamos. Ter esse sonho. Isso era bacana, pastor. Porque quando eu chegava para ser apresentado nos clubes, no Vasco. Porque você chega e apresenta um monte de prensa. Você é de Pinheiro, lá do Maranhão. Corinthians, eu sou de Pinheiro, lá do Maranhão. Isso era muito bacana. Que legal. Essa aí é a matéria. Jogador Bebeto, Pinheiro, Maranhão, natural. E tudo, se você puxar hoje, está lá. Então, Figueirense foi o primeiro time. Não. Santa Cruz. Santa Cruz, desculpa. Santa Cruz. Primeiro o clube. Depois, para São Paulo, eu fui para o Corinthians. Corinthians, Figueirense. Figueirense e Vasco. Aí, do Vasco, eu fui para Israel. Passei seis meses. Só que não me adaptei muito bem. Cara, você teve em Israel, Bebeto. Para jogar lá? Joguei no Israel. Está aí, eu não sabia disso. Estou sabendo agora. Só que no tempo, eu não era cristão. Acho que tu nunca falou disso aqui, Bebeto. Na cidade, eu nunca ouvi essa história. Falei pouco, eu acho. É. Você jogou em Israel? Joguei em Israel. Morei num lugar que era um... Nem acreditável que eu estava morando. Cara, que massa. Porque lá os caras... E talvez em Israel. Muitos cristãos querem... Tem vontade de ir em Israel. Nesse tempo, eu não era cristão. Ainda estava na vida com o mundo. Entendi, Bebeto. Do mundo aí. Mas foi gratificante. Aprendi muito também naquele lugar. Bebeto, e uma questão importante. Eu sei que o futebol te trouxe lições para a vida, né? Muitas. Para a vida. E você ama tanto o esporte que você está ainda. Isso. Você não está mais jogando. E vamos ser honestos aqui. Bebeto, hoje, não joga profissionalmente por uma lesão, né? Uma lesão. Porque não é querendo me enganecer. Eu tenho 41 anos. Eu treino todos os dias. Eu sou muito... Tenho porte de jogador profissional. Ainda. Não jogo ainda hoje no time, pelo menos aqui em São Luís, ou no Sampaio. Porque essa lesão me segurou. Porque depois que... Até agora o pessoal fala, Bebeto, você treina mais do que quando você treinava quando você estava jogando. Porque eu parei de beber. Parei de... Sim. Fiquei com mais saúde. Eu jogo no meio dos meninos novos aí. Os caras nem acreditam que eu estou. Dá a taca dos meninos aí. E aí, Bebeto, vamos para a parte assim de... Não, mas depois de Israel, você foi para onde? Não, aí eu voltei para o Brasil. Pedi para voltar para o Brasil, porque eu não estava conseguindo me alimentar direito lá. A comida. Maranhão. Não tinha uma farinha. Não tinha uma farinha. Não tinha uma farinha. Não tinha uma farinha. Aí eu falei para o meu empresário, pá, bora. Já pegamos dinheiro aqui, embora, bora, bora. Se o empresário soubesse, ela só levou o Mocotá para lá. É, eu não sou menino. Aí de lá eu voltei para o Brasil, eu voltei para Belém, para o Paissandu, depois CRB, Maceió. Aí dei uma rodada a mais aí, depois eu não... Uma pergunta aqui, não quer que ela vá, Bebeto. Qual foi o atacante mais difícil de marcar que tu já viu na vida? Fora eu, né? Que eu fui o atacante, ele teve dificuldade de marcar. Tirando eu. Não, eles me perguntam muito isso aí. Quem foi o atacante mais difícil? Contra Romário também. A gente acha assim, ah, Romário não era difícil marcar porque ele parecia ser... Não, mas era muito perigoso. Fez um gol na minha frente quando eu pisquei. O cara marcou Romário, irmão. Isso é doido. Hein? Respeito, hein? Vasco e Santa Cruz. A bola estava toda minha. Quando eu olhei para o goleiro, o Romário já estava fazendo um comemorando. Meu Deus. Só pisquei. Dois a um para o Vasco. Aí eu peguei outros atacantes muito perigosos. Viu contra Fred também. Fred. Viu contra Neymar. Neymar também foi marcar. Mas o Fred parece ser lento, não? Mas era muito técnico. Você não conseguia antecipar. Você não conseguia... Danilo, ele era muito... Wagner Love jogou contra ele? Um dos também mais perigosos. É mesmo? Fez gol em... Palmeiras e Santa Cruz também. Eu pisquei, ele me levou e eu dei o carrinho. Mais difícil de marcar do que o Tcheirinho? Parece com o Tcheirinho, paixão. Parece com o Tcheirinho. Parece com o Tcheirinho. Não, mas eu peguei... Joguei com muitos. Com esses top. Wagner Love, Aloysio. Não, o Tcheirinho é perigo. Quem não sabe, gente, quem é o Tcheirinho? Você que está aí do outro país e tal. Tcheirinho é um grande jogador de futebol aqui da nossa igreja. Eles estão rindo. Eu não sei por que eles estão rindo. Não, mas eu joguei com vários caras diferenciados. Jogou com Edmundo também, né? Esse aí foi um cara sensacional que eu joguei. Porque quem olha Edmundo daqui da televisão... Porque, assim, eu aprendi muito também em relação a isso. Falar da pessoa sem conhecer. Para eu falar do Caleb, pelo menos tenho uma convivência um pouco a mais com ele, próxima dele. Porque eu não vou julgar. O Caleb é empolgado. O Caleb é... Não, eu não conheço ele. Edmundo, quem está assistindo Edmundo, acho que ele é um cara ignorante. Arrogante. Ele tem aquele jeito... Sim. Cara sensacional. Olha aí, Bebet. Que coisa bacana ouvir. No Figueirense, jogamos oito meses. Ele queria concentrar comigo, porque... Eu quero concentrar com o Bebetinho do Maranhão. Porque na lista de viagem de hotel, é dois e quarto de hotel. Aí você... O Caleb quer concentrar com quem? O Paixão Ribinho. O Bebetinho do Maranhão. Aí Edmundo, não, eu quero concentrar com o Bebetinho do Maranhão. O Bebetinho do Maranhão é o que ele bota... Sim. Só para... Na molecagem. Aí concentrou. Um cara sensacional. Muito do bem. Um cara... Olha aí, gente. Um cara dedicado. Treinava muito. Entendeu? Eu falo assim porque... Muitas pessoas... Tu assiste pela televisão, tu já quer julgar a pessoa. Sim. E eu convivi com muitas pessoas que às vezes julgam na televisão. Entendeu? E eu aprendi muito com esses caras. Vamos falar agora da grande transição da tua vida que foi Jesus Cristo. Primeiro, antes de perguntar quando tu converteu, quando tu teve essa experiência com Jesus, nesses clubes que você passou, existem esses trabalhos de evangelismo? Como é que funciona lá dentro? Pode ou não pode? É permitido ou não é? Pastor, por incrível que pareça, eu hoje terei que estar na presença de Deus. Eu vivia no mundo, nesse tempo meu jogando para ir, eu vivia no mundo, mas eu tinha um negócio comigo já com Deus. Assim porque eu ia para a balada, eu bebia, mas quando eu estava dentro do carro eu estava escutando louvor, quando eu ia para a concentração eu ia escutando louvor, dentro do quarto do hotel, antes do jogo, tudo isso eu fazia. Mas depois de terminar o jogo eu ia para a balada, bebia, me divertia, vivia naquela... Mas eu tinha muito, chegava em casa, eu ligava meu som em casa, louvorzão, assim, vivia no mundo. Dentro do clube tinha alguém crente lá, jogador? Tinha, tinha jogadores, sempre teve essas reuniões, no Figueirense tinha, no Corinthians tinha, sempre tinha um cristão que fazia reunião, tal hora no hotel, nós vamos ter reunião no quarto e fulano e tal, ou então lá no auditório, sempre teve. Um cara que é diferenciado, é o que jogou no Palmeiras, é... Zé Roberto, cristão, já ganhou muitos atletas. Mas tu jogou com ele não? Não, joguei contra, Ricardo Oliveira, esse também é o sensacional, Ricardo Oliveira ganhou muitos jovens no Santos, muitos atletas, é pastor, é pastor, é pastorzão, diferenciado, diferenciado, e eu peguei vários assim, só que nessa época lá... A tua mãe é evangélica, né? Minha mãe mesmo, biológica. Tua mãe biológica. É da assembleia, assembleia mesmo de... Olha, e eu acho que isso foi muito importante também, a oração dela, não tenho dúvida, não tenho dúvida, que o fato de você querer ouvir a música, porque assim, hoje Bebeto, a gente tem um conhecimento bíblico, teológico, a gente sabe que nós, eu, você, Caledes, o ser humano caído, a gente nunca vai querer Deus, a gente sempre vai querer a coisa ruim, é a tendência do ser humano caído no pecado, então quando a gente quer Deus, quando a gente quer ouvir uma música cristã, é porque o Espírito Santo está trabalhando na vida da gente. Pastor, e eu creio que as orações da minha mãe me ajudaram muito, eu conto os testemunhos de acidentes meus, que se eu contar para a Caleb, ele não vai acreditar que isso aconteceu, que era para mim estar hoje, nem conversando com vocês, eu derrubei um poste com um carro, eu saí ileso dentro do carro, eu capotei o carro indo para a praia, eu saí ileso, nunca me fraturei um dedo nesses acidentes, e às vezes pessoas com um acidente menor do que o meu, mas Deus tinha um propósito na minha vida, em Recife eu sofri um acidente muito grande, eu caí de cima de uma ponte, meu carro, tinha acabado de comprar um carro, não estava com uns 20 dias. Tu me fez lembrar agora daquele acidente com o Dêner, cara, precocemente, tu lembra do Dêner? Dêner era um jogador da portuguesa, como tu é mais jovem do que a gente, tu não vai lembrar, né? Sim, eu não sou da época, né? Mas eu já vi alguns documentários, sofrer um acidente, né? E minha mãe, ela conversava muito comigo, a minha mãe de oração, meu filho, eu tive um, Deus falou comigo sobre o tio, aí ela contava, e ela não estava, e aconteceu isso que ela tinha falado, e assim, muitas coisas que ela me conta, tu vê o joelho da minha mãe, é escurinho, só de ser joelhado, meu filho, eu estou aqui a noite todinha, no quarto, orando por ti. É, é muito, até... Que maravilha, emocionante, né, Bebeto? Bacana. Que legal, cara. E não tenha dúvida que hoje, o fato de Bebeto estar na presença de Deus hoje, deve muito a esses joelhos no chão, né? A oração, porque quando, volto a dizer, quando você queria ouvir a música, Bebeto, gera uma ação do Espírito de Deus na tua vida, e essa ação do Espírito Santo, está ligado totalmente à intercessão, ao clamor, fica aí a dica para você que é mãe, que é pai, tem um filho, né, que não está na presença de Deus, mas que você quer que esteja, ore, clame ao Senhor, que ele é fiel. Mas, Bebeto, e aí, quando foi que você disse assim, cara, eu preciso de Deus, eu tenho tudo que um jovem da minha idade quer ter, mas eu preciso de Jesus, quando é que foi isso? Pastor, eu falo assim, que tem aquela, a gente fala, não, quando não vai, vai pela dor, eu estava necessitando demais, eu estava no momento da minha vida, assim, que eu estava envolvimento com mulher, apaixonada, mulher separa, você acha que perdeu tudo, e fica naquele desespero, e eu comecei para a igreja, e eu vindo para cá, para Pinheiro, várias tubulações, eu, realmente, eu, em 2013, eu me converti, só que eu me converti numa convenção para a mulher voltar para mim, uma namorada que eu tinha, ela voltou, eu voltei a fazer tudo de novo, eu me desviei, aí eu comecei naquela vida de novo, e sendo usado pelo inimigo, prostituição, bebedeira, e isso tudo foi, chegou um momento que eu fiquei assim, tendo condição, mas, tipo, com depressão, de eu chegar em casa da balada, e eu não queria que amanhecesse, eu queria que essa noite fosse para a vida toda, entendeu, assim, vazio, assim, tinha me envolvido na noite com alguém, e chegava em casa, assim, mas era uma... Tu converteu aqui em Pinheiro, né, Bebeto? Foi aqui em Pinheiro, em 2015, hoje está com sete anos. Tu lembra, assim, o culto, foi um domingo, foi... Mas eu não me converti aqui na sua igreja. Não foi, né, foi aonde? Não, eu me converti na igreja de pastor... Pela Coca-Cola, de Quinzinho, o nome daquele é... Pastor Gilberto, foi mesmo, lembrei agora. Lá que eu me converti. Verdade. Só que, como eu tinha muitos amigos aqui, principalmente você que era pastor, que era meu amigo, e os meninos eram todos daqui, aí eu falei... Lembrei, verdade, Bebeto. Fiquei lá, e depois eu comecei a conversar com eles, ó, eu vou pra IBP, porque lá eu vou ficar mais... Não é que vocês não são, mas que eu tenho mais contato, mais... pra poder me firmar. Entendi, verdade, Bebeto. Eu lembrei agora mesmo, que quando você converteu, eu acho que até quem me deu a notícia da tua conversão foi... Foi Beto. Beto de Ribão. Beto de Ribão, ele era de lá com a gente. Era, ele que me falou, ele disse, rapaz, pastor Iminho, Bebeto entregou a vida dele pra Cristo e tal, e disse, olha que maravilha. Bebeto... Só que não foi fácil. Eu imagino, cara. Não foi fácil, porque eu continuei sendo atentado muito, muito tempo, muito tempo, muito tempo, hoje eu digo assim, que hoje eu sou liberto de tudo, e aprendi muito com Deus, e hoje eu sou muito feliz, assim. Bebeto, eu vou fazer uma pergunta que você até já antecipou que nós faríamos, e eu disse que eu ia fazer essa pergunta pra você aqui, em off, né? Onde tu chegar, eu disse, olha cara, vou fazer uma pergunta pra Bebeto. Eu sei que é forte a pergunta, e assim, por ser uma pergunta muito forte mesmo, eu quero até te deixar à vontade, se quiser não responder, fique à vontade. Mas a minha pergunta é, se você tivesse encontrado Jesus assim, bem no início da tua carreira, você acredita que você teria ido mais longe no esporte? Eu acredito que sim. Respondo com todas as palavras. Entendi. Eu acredito que sim, porque, pro futebol principalmente, não tem muito espaço pra atletas da maneira que eu levava a vida. É mesmo? Fecha muito as portas, Caleb, demais, e principalmente hoje. O Corinthians vai te contratar, Caleb, tu tava no Cruzeiro, aí o Corinthians vai te contratar, eu vou ligar pro treinador que tava no Cruzeiro. Não, Caleb é excelente jogador, mas fora de campo não ajuda. Isso aí já vai travando, vai travando, vai travando, e chega no momento que tu fica com as portas fechadas, porque... Porque prejudica o clube, né? Não, prejudica com todo o ambiente, às vezes tem uma laranja que vai pra um ambiente que tu vai atrapalhar o treinador, o treinador ninguém quer trabalhar com o jogador assim. O jogador pode ser o melhor do mundo, mas não tem espaço. Eu lembro que o Filipão dizia isso, sabia? O Filipão dizia assim, que ele gostava muito de ter evangélicos com ele, ele falava. Se tu tiver um time todo evangélico, nossa, tu tem um trabalho fundamental. A tendência de ser campeão é 100%. Até o César Sampaio que jogou com ele no Palmeiras, jogou na seleção, ele sempre encarregava o César Sampaio de... Até porque nesse meu tempo era muito fácil. Às vezes no nosso time tinha mais de... O grupo era com 25, tinha 15 que era baladeiro, 30 ou quase só 3 que não eram de balada, ou um só evangélico. Todos gostavam de beber, de farra, isso aí atrapalhava muito. Falta treino, chega atrasado. Aí é muito ruim. Eu creio comigo. E não só eu com pessoas que conversam muito. Bebeto, hoje, se tu tivesse hoje, como tu tá centrado em Deus, se tu tivesse no início da tua carreira, tu teria ido mais longe. E eu teria. Talvez não teria chegado na seleção brasileira, mas pela qualidade que eu tinha, que eu mostrava, eu teria jogado despontado muito mais. Bebeto, nessa revista que eu vi você na capa, eu li, eu li, e lá tinha um comentário falando que você estava entre os melhores zagueiros do Norte e Nordeste, com possibilidade pra ir pra seleção brasileira. Eu tava entre... Foi escolhido eu e os zagueiros do esporte. Eu li na revista. Então, se eu fui escolhido, não foi... Por acaso. Não foi por acaso. Havia mérito, né? Porque tu sabe que quando tu consegue algo, tem pessoas que ficam com inveja, tem pessoas que falam que tu chegou porque alguém te ajudou. Eles nunca reconhecem que foi pelo teu trabalho, pelo teu talento, pela tua dedicação. E aqui em Pinheiro, eu via muito isso. Ah, Bebeto não tem qualidade, Bebeto não tem potencial. Aí eu falava assim, pô, tu jogar 32 jogos do campeonato Série A, será que eu tô pagando o treinador pra me botar pra jogar? Eu tô conquistando o meu dia a dia, meu amigo. Verdade. Nem a tua, não. Porque eu sou daquele Pinheiro, eu não sou daquele que eu... Às vezes tem jogadores que jogam, porque tem empresário que chega com o treinador, não, deixa o meu jogador jogar, coloca ele pra jogar. Eu não tinha nada disso, eu conquistava era no dia a dia. Bebeto, mas esse cara, digamos, que ele não tem talento, mas ele tem uma boa estrutura empresarial e tal, mas ele não vai muito longe. Não vai. Não vai porque vai chegar uma hora que ele vai parar na ausência da habilidade. Vai parar na ausência da habilidade porque vai chegar num ambiente que ele não vai ter esse cara pra fazer esse meio. A vida toda. Ele vai depender do talento, então se ele não tiver o talento, não vai. Não vai, não dá certo. Então eu creio assim que eu consegui muito. Eu tenho respeito de chegar lá em Recife, se eu chegar contigo lá, vai lá no Santa Cruz, entra. Se eu for no shopping, eu fui no shopping em 2000 e depois eu saí de lá. Tá com pouco tempo que eu fui lá. Os caras, Bebeto, volta pro Santa Cruz. Olha, Bebeto, rapaz, treino de foto. Pô, eu fero demais. Legal, né, Bebeto? Depois de 15 anos. Você lembrado, né? Lembrado. E eu tenho história lá. Bebeto, e hoje? Hoje, Bebeto, rapaz, Bebeto, hoje tem um... Recebeu agora um presente de Deus. É um herdeiro. É, e hoje, assim... Fala aí pra gente aí da experiência de ser pai, Bebeto. Quando eu vivia pra ir nesse mudão, eu não tinha essa perspectiva de ter uma família, de ter um filho. Eu só vivi, eu só tinha pensamento pro momento, pro amanhã, pro final de semana. Eu não tinha pensamento pra futuro. Eu não tinha essa visão de ter uma família e um filho que eu tenho hoje. Mas como eu consegui isso? Só depois que eu estive na presença de Deus. Amém, cara. Deus que me deu hoje o filho que eu tenho maravilhoso, a minha esposa. Eu nunca imaginei ter uma família. Na vida que eu levava antes. Porque tu não pensa, tu só quer curtir o momento. Quantos anos tem? Tem quatro anos, Abraão. Abraão. E me deu uma esposa maravilhosa, que o pastor já conhece. Isso, Mara. Conheceu primeiro do que eu. É, nossa amiga. É, há muitos anos. E eu sou grato muito por isso. Conquistei muita coisa. Depois que você consegue entregar a tua vida pra Jesus, que Jesus transforma, tu consegue tudo que tu perdeu e mais um pouco. Principalmente o respeito. Eu já estava muito desrespeitado pela minha família, principalmente. Depois que eu entreguei a minha vida pra Jesus, que Jesus transforma, eu tive tal moral pra reconquistar toda a minha família pra mim. O Bebeto é uma referência aqui na cidade, professor Caledes. Ele dá palestras. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma palestra dele. Eu levei ele na escolinha da nossa igreja. E eu achei muito bonito ele falando pros meninos. Ele disse, olha, eu cheguei onde muitos de vocês querem chegar. Mas vocês podem ir muito mais longe do que eu, se vocês tiverem mais cabeça, mais estrutura. E ele fez questão de mostrar os acertos e os erros que ele cometeu na vida. É porque às vezes o menino me ouve, ah, Bebeto chegou no Corinthians, mas teve muita coisa ruim. Então tu tem que falar também. Não pode falar só o bom. Ah, eu joguei no Corinthians, não vai, só coisa boa, não sei o que, salário bom. Então, isso tudo me ofereceu muita coisa ruim que eu aproveitei e que não é pra vocês aproveitarem. Que não é pra vocês verem. Viva só o bom. Que vocês conseguem chegar mais longe. É isso aí, Bebeto. E hoje você tá aqui na comissão técnica do Búfalo da Baixada. Ah sim, pastor. Não por dinheiro. Porque você sabe, eu sou daqui, eu tô aqui, é meu time, é nosso time. É paixão. É paixão, nós somos torcedores. O que eu puder agregar com a minha experiência, porque eu tenho muita experiência, tem muita coisa aqui na minha mente. Você já vistei a camisa do PAC alguma vez? Joguei. Jogou? Ainda cheguei a jogar no PAC, como profissional. Eu, quando eu tinha chegado aqui, a segunda divisão. Só que a gente não conseguiu subir. Aí depois eu encerrei, parei. Entendi. Assim, não tô tendo o privilégio como o Márcio Diogo tá tendo, esquerdinho, que ainda tão jogando. Jogaram três anos seguidos. É gratificante jogar como profissional no time da tua cidade. Bacana. Mas tô feliz. E é importante hoje, pastor, assim, eu olho pra frente, cabeça erguida. Então, antes eu andava de cabeça tendo as coisas, mas andava, parece que, envergonhado. Porque eu fazia muita coisa errada. Fazia muita besteira, assim. E quem sorria com isso era o inimigo. Assim, o inimigo que te usava de uma forma, assim, que... O inimigo usa essas pessoas, assim, porque é aquele vazio que ainda não foi preenchido. Às vezes, tu tenta preencher com essas coisas mundanas, que não te leva a conquistar nada de bom. É isso aí. Cara, que bate-papo legal, hein? Muito bom. Muito bacana. O Caleb perguntou pouco, ele não... É. É, é. É, é. É, ele ficou aí. Tomou conta do... É, mas tu conhece meu pai, né? Alex, filho do seu Joca. Sim, sim, sim. Meu pai. É? Meu paizão. Ele foi jogador também. Aí o Dom não passou muito aqui. Passou longe de mim. Ah, mas ele joga direitinho. Mostra o tempo. Não sou de bola. Bebeto, cara, eu quero te agradecer pelo teu tempo disponibilizado, compartilhar a tua história e, principalmente, de como Jesus impactou a tua vida. Hoje você está aqui declarando para todo mundo que a experiência com Jesus foi a coisa mais incrível da tua vida, que você pode não ter as coisas que você tinha antes, mas você tem algo que é muito precioso, que é paz, que excede todo entendimento, a convicção de que teu nome está escrito no livro da vida, não tem nada mais importante. Eu quero que você faça as considerações agora, finais. Fico gratificante pelo convite, está participando. E assim, pastor, a gente sabe que tudo aqui na Terra, tudo é passageiro. Não precisa a gente ter... Precisa, hein? Tem que ter, por dia a dia. Tem que ter, se tiver condição de ter uma boa casa, sim. Viver um carro de luxo, sim. Mas não precisa ter muita coisa para ser feliz. Tem que ter o básico, entendeu? Tem que ter sempre, não precisa a gente ter muito, tem que ter sempre. E eu vejo assim, que a gente tem que viver a vida feliz, em paz. E para a gente ter essa felicidade, essa paz, a gente tem que estar com Deus. Porque tem muita gente que tem muito, tem muito, mas não tem essa felicidade, não tem essa paz. Acaba falecendo e não é feliz aqui na Terra. Não consegue dormir direito, não consegue acordar de manhã. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são assim. E às vezes tem pessoas que tem muito menos e consegue ser muito mais feliz. Eu vejo que você fala muito, às vezes, nas suas pregações, que tem pessoas que estão lá no interiorzinho, que não troca nada por isso, por isso, entendeu? Assim, tudo isso é Deus. Então, eu quero deixar um recado para todos que a vida com Deus é totalmente diferente, é totalmente mais feliz. E se você tiver que seguir a sua vida, siga com Deus. Porque Ele vai te levar para os melhores caminhos. Amém, cara. Amém. É isso aí, pastorzão. Muito bom. Obrigado pelo bate-papo. Valeu. Eu tenho certeza que a garotada e o pessoal vai gostar muito de ouvir isso aqui. Tá, e vamos... Alguém, Bebeto, de repente alguém quiser te convidar para a sua igreja? Porque assim, esse podcast aqui, ele vai, né? Sim. Não, pode... Como é que faz? Tu está disponível para ir em uma igreja, contar teu tishimun, tua história de vida... Eu já fui, já fui em alguns lugares que me convidaram. Eu fui em Santa Helena, eu fui em Central, eu fui em... E quem quiser me convidar, pode convidar que eu tirei a disposição. Será um prazer imenso fazer isso. Amém. Então é isso, gente. Mais um podcast da Baixada Maranhense para as nações da Terra, como diz meu amigo pastor Galetzi. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.